Senhor amado, Tu és conosco, Tu és conosco, Pai. A Tua Palavra nos diz, lá no livro de Isaías 41, versículo 10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Pai, esta pessoa estará aqui, Pai. A Tua Palavra diz não temas, então ela não está temendo. Tem o receio, sim, o medo bate, o pavô aparece, mas ela veio ao teu encontro, ela veio diante de ti. Porque ela acredita no Senhor, acredita no teu manifestar, acredita no teu agir, na tua mão poderosa, para, de certa forma, Senhor amado, mudar a situação dela, mudar a perspectiva e trazer uma realidade abençoada para ela. A realidade que ela busca, a realidade que ela sonha, a realidade que ela almeja, ela estar aqui, Pai, diante de ti, com essa fé, com essa certeza no coração, o que tu podes fazer, Pai? Então visita ela nesta madrugada e vem fazer uma obra gigantesca, Pai. Eu não sei se ela intercede por ela, eu não sei se ela intercede por algum familiar, algum amigo, mas ela estar aqui, Pai, crendo, acreditando que o Senhor pode fazer e o Senhor pode realizar. Então faz hoje, Pai, faz, Espírito Santo de Deus. Pai, nós declaramos e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus, nesta madrugada. Tua bênção, em nome de Jesus, nesta madrugada.